Bom dia! Seja muito bem-vindo ao novo canal do YouTube, o canal do Aquarista Amador. Ao longo do caminho eu quero dar dicas e mostrar o meu desempenho nos aquários, no meu lago e também na nova criação de peixes que eu estou tentando implementar. Então eu gostaria que todos acompanhassem meus vídeos, dessem um joinha no canal e esse é só abertura. Daqui a pouquinho eu vou postar mais um vídeo já apresentando este aquário, apresentando os demais aquários que eu tenho, além de apresentar meu lago e minha criação de peixes. Sejam bem-vindos, comentem e deem um joinha no canal. Muito obrigado!